Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a agenda cultural desse fim de semana que está repleto de eventos para toda a família aqui em Manaus, viu? Começando com a Feira Mundial Arte, que vai trazer moda, decoração e artesanato para vocês lá no centro de Começou Subasco Vasques. A entrada é R$ 8,00 e você vai encontrar mais de 10 países mostrando o que há de melhor na sua arte, na sua culinária, tá bom? Não deixem de participar, levem a sua família, viu? A partir das 15 horas, não esqueçam, passem lá, vejam uma olhadinha e vejam o país de vocês preferidos, tá bom? Vamos aqui agora, eu preciso mostrar para vocês, esse evento, gente, é no sábado. Olha só, é um festival de teatro infantil de bonecos e vai ser uma atração no shopping na Zona Oeste de Manaus. Gente, o que tem de novidade aqui? Essa companhia não é de Manaus, é de São Paulo. Eles vão fazer esse festival gratuitamente nesse shopping. Tem vários horários. E o que eu posso dizer da companhia Articula Arte? Eles são super consagrados no Brasil todo. E olha só a novidade, eles vão trazer a produção O Menino Coragem, que foi inspirado em histórias da vida de imigrantes exilados, de crianças que são imigrantes exiladas. E é bastante interessante, eu já ouvi várias críticas positivas e eu espero você ir lá nesse evento, tá? E a partir das 17 horas tem vários horários. Daqui a pouco vocês confiram no portal Em Tempo, tá bom? E vamos, claro, finalmente para o domingo especial, que todo mundo adora, todo mundo ama, aquele pagodinho dos anos 90, o Raça Negra. Eu vou abrir aqui para vocês, ó. Queridíssimos, no cenário de música no Brasil todo, eles vão estar em Manaus, lá no Copacabana, a partir das 17 horas. Gente, tá imperdível. Eles vão trazer aqueles clássicos que todo mundo adora, né? Cheio de charme, digue-digue-digue, não é isso? Então, realmente, o fim de semana ela tá repleto de coisas bacanas para curtir aí e levar à família. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas do portal e lembrem-se, acessem o portal.